Atenção Pois eu a ti Orarei Com mais fervor Ó, dai ouvidos As minhas suplicas Ó Senhor A minha Meditação Elevo aos céus Na longa noite Eu a ti Vigiarei Pela manhã Tu ouvirás A minha voz E no teu templo Como em fervor Eu clamarei Eu clamarei Ó, derrama As tuas bençãos Sobre nós Eu entrarei Eu entrarei Em tua casa Pela grandeza Pela grandeza Pela grandeza Justiça Justiça Irrealeza Oh, vencer O inimigo Para mim Para mim A minha voz A minha voz A minha voz A minha voz Sobre nós A minha voz 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 Fiel Fiel Na longa noite Eu a ti Eu a ti Eu a ti Vigiarei Pela manhã Pela manhã Tu ouvirás A minha voz A minha voz E no teu templo Como em fervor Eu clamarei Oh, derrama Oh, derrama As tuas bençãos Sobre nós Na longa noite Eu a ti Vigiarei Pela manhã Pela manhã Tu ouvirás A minha voz A minha voz E no teu templo Como em fervor Eu clamarei Oh, derrama Oh, derrama As tuas bençãos Sobre nós Sobre nós As tuas bençãos 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 As tuas bençãos